E autoriza o árbitro Marcelo de Lima Henrique, valendo! Começa aqui nos aflitos Náutico e Ponte Preta. Roger dá combate, ajuda também na marcação, faz o passe no lado esquerdo, cruzamento, bola perigosa. Felipe! Fechava pelo meio, o Nicão Felipe faz a defesa. Chegou com muito perigo o time da Ponte Preta. Pra cima da marcação, envolvido ali por três jogadores, conseguiu o toque pro André Luiz, o cruzamento pro Roger. Batei na rede pelo lado de fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fecharam a porta ali do João Paulo. Souza na entrada da área, rolou pra trás. A chegada é de Eli Carlos, calibrou o chute! Edson Bastos! Chute de Eli Carlos, rasteiro! Pra dar trabalho ao goleiro da Ponte Preta, Eli Carlos, que fez o gol do Náutico contra o Corinthians. Num chute da entrada da área. Lá no Pacaembu, no último sábado, na derrota do Náutico pro Corinthians por 2 a 1. Já buscou ali no meio, o Nicão procura o espaço pro chute! A bola passa à esquerda do gol de Felipe. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Souza e Martinez posicionados. Souza ameaça. Martinez é quem vai pra cobrança! Edson Bastos! Deu um tapa na bola ali, o goleiro da Ponte foi firme pra defesa. Veja como chegou. Com a mão direita, conseguiu mandar a escanteio na cobrança do Martinez. Colou pra trás, não consegue dominar no primeiro lance, Rainer. Depois ele gira. A chance, Kiesa! Gol! É do Náutico! Kiesa, os 35 do primeiro tempo. Aproveitou o rebote. Faz festa o torcedor alvirubro aqui no Recife. A presença do atacante dentro da área. Depois partiu para o abraço. Rainer chutou. O goleiro Edson Bastos deu o rebote. E Kiesa completou para o gol. Edson Bastos reclamou de impedimento. Veja de novo o lance. O giro do Rainer deixou o Thiago Alves no chão. O rebote do goleiro Edson Bastos. E Kiesa faz o primeiro gol dele no campeonato. Asta, Jean Rolte, Araújo. Ele rola para o Kiesa. Impedimento agora, marcado o impedimento de Kiesa. O torcedor comemorou. Chegou a comemorar o gol. A Carolina Romagnoli marcou o impedimento de Kiesa. Está aí o lance para você tirar sua dúvida. Muito bem marcado, André. O Kiesa está com perna esquerda na frente. Sem acréscimo no primeiro tempo. Roger. Nicão fez boa jogada! Perdeu a chance de empatar neste comecinho de segundo tempo. Aos dois minutos, fintou, clareou. Veja aí, o drible no Alessandro. Olhou para o Felipe. O Felipe estava na entrada da pequena área. Aí baixou a cabeça para escolher o canto. Jogou por cima. Pegou mal na bola. O Nicão. Thiago Alves teve todo um cuidado para não derrubar o Rainer. A chance, ele limpou o lance. Saiu na cara do gol. Driblou o Edson Bastos! Edson Bastos! Para salvar o time da ponte de sofrer o segundo gol. Jogadaça do Rainer. Saiu do primeiro, do segundo. Fez a finta no terceiro. Quando ia driblar o Edson Bastos, o toque por baixo do goleiro da ponte. Para salvar o Baraka. Completou o lance. Araújo. O Náutico recupera do Quiesa para o Souza! Gol! Gol! O do Náutico! Souza! Souza! Araújo, Quiesa. E a bola para o Souza bater forte. Edson Bastos ainda tentou fazer a defesa, mas não deu para ele. 15 minutos, você está vendo de novo a pancada de perna direita. Tentou ainda com a mão direita também ali o goleiro Edson Bastos, mas não conseguiu evitar o gol do Souza da entrada da área. O Náutico aumenta a vantagem aqui no Recife. Souza para bater de pé direito, João Paulo de pé esquerdo. Autorizado, Souza, Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Reiner, olha na área, faz o toque para o Chiesa. Gol! Chiesa do Náutico. 42 minutos de jogo no segundo tempo. O toque do Reiner e um tapa na bola do Chiesa com a perna direita. No cantinho do gol, sem chance para o Edson Bastos, pegou de primeira. Chiesa aumenta o placar aqui no Estádio dos Aflitos, faz o segundo dele. Vai pedir a bola ao árbitro Marcelo de Lima Henrique, para encerrar o jogo aqui no Recife. Vitória do Náutico, 3 a 0, com dois gols de Chiesa e um do Souza. O Náutico sobe para o décimo primeiro lugar, chega aos 13 pontos. Conquista sua quinta vitória no campeonato, quarta vitória no campeonato, para ser mais preciso. É! É!